Venho por meio deste vídeo declarar o meu apoio aos camaradas, professores e alunos que ocupam ou que estão em greve na UFVJM, Universidade Federal dos Valer do Jequitinhonha e Bucuri. Lutamos contra a PEC 55 e contra o sucateamento da nossa universidade, assim como em muitas outras universidades e escolas por todo o país. A ocupação é uma necessidade social. Estamos em um contexto de retrocesso no âmbito global e nacional e muitas vezes também no âmbito municipal. Dados os resultados das últimas eleições, em alguns municípios conseguimos retroceder. Agora é hora de lutarmos contra propostas que retiram direitos da classe trabalhadora, que tentam criminalizar os movimentos sociais, propostas que aumentam o machismo, que aumentam a homofobia e o racismo em todo o país. Portanto, lute, pois quando a gente luta, às vezes a gente ganha e às vezes a gente perde, mas quando não lutamos, perdemos sempre. E fora Temer!